Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente parta aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, vamos falar ainda sobre o padre Júlio Lancelotti, o que tá acontecendo no Brasil, o que tá acontecendo em São Paulo e o que tá acontecendo com esses vereadores, com disseminadores de fake news. Tudo isso você vê aqui na telinha do Madeirada Brasil. Roda a vinheta. É isso aí, olha, o padre Júlio Lancelotti vem sofrendo graves perseguições políticas, perseguições religiosas também, mas tudo enrustido por trás de interesses próprios, interesses políticos, em atingir o padre porque apoia o Boulos, de atingir o padre porque tem interesses comerciais naqueles grandes prédios, naquela, olha, muito dinheiro rola ali, empresários que tá por trás, tem shopping lá, que patrocinou o Rubio Nunes. Olha, a história é cumprida, é muito grande e a gente sabe que não é por causa de padre, não é por causa das pessoas carentes que o padre dá comida, não. O problema é interesse financeiro, interesse político, né? Então vamos aqui, a Globo News colocou aqui, o padre Júlio Lancelotti, o padre Júlio incomoda muita gente porque na cidade mais rica do Brasil, ele se lembra que São Paulo tem muita gente em situação de rua, isso incomoda porque tem gente que não gosta de pobre, acha que é política correta, é uma faxina removendo, eu já disse isso também, das ruas as pessoas consideradas indesejadas. Vamos aqui ao vídeo. Toda vez, nem a segunda nem a terceira, que padre Júlio Lancelotti é alvo de denúncias e de ataques pessoais contra ele ou contra a sua obra. Muito antes da Cracolândia existir, padre Júlio já havia sido alvo de denúncias gravíssimas que se revelaram fraudulentas, ilações, que não se sustentaram na linha do tempo. Padre Júlio incomoda, a meu ver, muita gente, porque na cidade mais rica do Brasil, ele se lembra que São Paulo tem muita gente em situação de rua, desassistida, sem qualquer política pública que lembre de dependente químico que não tem recursos para se tratar, de pessoas que não têm onde viver ou onde morar, pessoas que não têm o que comer, pessoas que têm patologias de ordem mental que estão abandonadas à própria sorte. Isso incomoda porque tem gente que acha que a pastoral da rua do padre Júlio atrai pessoas com esse perfil, o que é um equívoco. Ele não inventou a pobreza, a miséria, a exclusão, as drogas, a Cracolândia. Segundo, tem gente que literalmente, desculpa a expressão grosseira, não gosta de pobre. Acha que a política correta é uma limpeza, digamos, uma faxina, removendo das ruas as pessoas consideradas indesejadas. Do meu ponto de vista, eu entendo que Padre Júlio, na sua crença, na sua fé, resgatou o que me parece que há de mais genuíno, mais puro, mais belo no Evangelho de Jesus, que é o exercício de um amor sacrificial, de um amor doação, de um amor renúncia, na direção daqueles que mais precisam. E o que é muito impressionante é que no Brasil, que se diz um país cristão, haja segmentos da sociedade que têm até o direito de não gostar do Padre Júlio, de não achar que o trabalho dele dê frutos ou dê resultado. Agora, você abrir uma CPI num ano eleitoral, querendo estigmatizar um trabalho que efetivamente é alinhado até com o que o Papa Francisco vem dizendo, desde que assumiu a Igreja Católica, que é de uma igreja aberta, comprometida com quem mais precisa de ajuda, no exercício de valores que são cristãos. Compaixão, misericórdia, caridade. Então, com toda franqueza, eu acho essa CPI um ato de covardia contra uma pessoa que está tentando fazer algo em favor de quem mais precisa. Seria interessante que esses vereadores viessem a público dizer o que eles estão fazendo para reduzir o nível de indigência de tanta gente na cidade mais rica do país. verdade, olha, eles não vêm não, aí são irrustidos. Bolsonarista é o pior laia que tem, a pior laia que tem no Brasil é o tal do bolsonarista. É tipo morcego, eles chupam sangue, sugam na noite, na calada, mas eles não dão a cara, não encaram o sol, o morcego não encara o sol, não. É como o bolsonarista, o bolsonarista é morcego. Ataca, se esconde, chupa o sangue, mata, contamina, intoxica, intoxica e outra, e não dá a cara. Ah, tem um sol, uma luz ali para a discussão, aberto, para a gente ver a cara do morcego, não bota a cara, não. Não vê o Bolsonaro? Nem os votos agradeceram. Partiu e foi embora, não deu a cara para o eleitorado dele, não. Fala na Sudina, fala na rede, na televisão, nas suas redes sociais, escondido, não encara o Xandão, não encara a justiça, não encara nada. O bolsonarista é bem assim, valentão, entre quatro paredes, para fazer o vídeo, mas se retrata, mija quando toma o Xandran Troll, e agora vai ter o Dinotril também para combater esses bolsonaristas. Eles não têm coragem de reconhecer. A gente precisa que são sudinos, medrosos, covardes, é assim, tipo um mocego mesmo. Comunista, as pancadas que você leva, as críticas que recebe pela sua atuação em favor dos mais pobres, elas não te abatem. Abatem, a gente sofre, a gente chora, não consegue dormir. Às vezes tem pessoas que falam para mim, você é um herégeo, um comunista. Pois é, você é chamado de comunista, né? É, mas eu rezo muito, eu celebro a missa todos os dias, eu começo o meu dia rezando, termino rezando, com todas as minhas fragilidades, dificuldades, desafios na vida. Mas eu tenho uma coisa clara, Tramonti, eu não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim. Um dia uma colega tua perguntou para mim, qual é a tua perspectiva? Para mim a perspectiva é o fracasso, porque se nesse sistema eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. É verdade, se nessa onda aí o padre for um vitorioso é porque aderiu ao sistema, porque lá tem interesse de construtora, de imobiliária, de grandes empresários, e segundo as investigações aí, o empresário que patrocina, o Ricardo Nunes, um principal patrocinador da campanha dele, tem interesses nessa região, não sei se tem uma construção do shopping. É bom que a polícia investigue também e ver se isso é verdade. É boato, está rolando na internet, eu não posso garantir, até porque eu não tenho prova nenhuma. Mas está tendo esse boato e precisa ser investigado. Olha, padre Júlio Lancelotti denuncia motivo de Cracolândia existir e sua luta incomodar tanto. Vamos lá. A Cracolândia existe porque ela é um negócio rentável. E até agora, se você só tem uma ideia, hoje na Missão Belém, tem 2.200 acolhidos que vieram de lá. 2.200. Já passaram pela Missão Belém mais de 40 mil pessoas. Isso tudo não significou nenhum prejuízo para o tráfico. Porque se fosse prejuízo, já teriam matado o padre João Pedro, que é o responsável da Missão Belém. Ou já teriam me matado também. É porque nós não causamos nenhum prejuízo para um negócio muito lucrativo. Onde estão os que ganham em cima disso? Eles filmam tudo. Eles filmam os que estão recebendo dinheiro para avisar que vai ter uma batida. Eles filmam quem informou para as pessoas que vai acontecer alguma coisa para evitar de levar droga para lá naquele dia. Eu já cheguei a falar para vários governantes a nível do Estado e do município. Eu sei, Leilândia, você é um abraço muito querido. Eu fico muito feliz que eu estou te vendo. Eu estou me expondo demais falando tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas chega num ponto de exaustão que a gente se expõe realmente. Qual que é o transporte mais seguro para a droga? Como é que a droga chega lá e ninguém pega? Se eles filmaram até a caixinha azul que tinha a pedrinha de crack. Como é que eles não filmaram o carro que leva a droga? Então, é porque não querem resolver essa questão. Porque essa questão está ligada ao mercado imobiliário, está ligada à corrupção e ao crime organizado. E as pessoas que estão lá são o fim da linha. São os que sofrem, os que são dependentes, os que levam as bombas de gás, os que levam bomba de borracha, os que são humilhados e estraxados. É isso mesmo, né? Grave do padre. Nessa questão tem mais aqui. Deixa eu ver mais um vídeo do padre aqui. Eu achei... Vamos apoiar. Como foi receber uma carta do Papa? Eu acho que você está se referindo ao telefonema dele. O telefonema, o telefonema, perdoe. Foi uma surpresa muito grande, porque o celular tocou e eu vi ali sem identificador de chama. E eu achei... É um jornalista. E quando eu atendi e falou, alô, é padre Giulio? Eu falei, é um jornalista estrangeiro. Ele disse, habla castellano o parlo italiano? Ele disse, due. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu reconheci... O que aconteceu com você? Aí eu dei um pulo e disse, santità! Você gosta dele? Ah, muito. E aí ele me fez uma pergunta que só jesuíta faz. Como é teu dia? Aí eu falei para ele, eu celebro a missa às sete da manhã, depois o café da manhã com as pessoas em situação de rua e conviver com eles. Ele falou, isso mesmo, conviva com os pobres, que é isso que Jesus quer. É verdade que é uma pergunta. É brincadeira. E os caras conseguem fazer. Até esse cara aí também é fenomenal. Eu achei muito bom. O Flor colocou aqui sobre o padre Giulio, não sei o nome do cara de gorro aí, de barbichudinho aí. Mas foi um vídeo excelente. Eu queria dividir com vocês. Parabéns a ele. Pode pesquisar aí a rede social dele que está divulgando esse vídeo e segue o cara lá que o cara mandou bem, viu? A extrema direita ficou cansada de esperar o Lula fechar as igrejas e, portanto, resolveu agir. Agora eles estão perseguindo o padre Giulio Lancelotti. É a turma que, entre Jesus e Barrabás, vota em Jair e reza para pneu. Mas o padre Giulio realmente tem muitos defeitos. Ele não usa chapéu, não pede dízimo, não veja lugar no céu, não grava CD, não dá curso, nem é jurado no programa do Luciano Huck. Não bastasse toda essa omissão no sacerdócio, ele ainda insiste em alimentar os pobres e tratá-los com dignidade. Quem ele pensa que é? O Papai Noel? O Robin Hood? O Ronald McDonald? Isso não é coisa de cristão, é coisa de comunista. Para a extrema direita, o padre só tem que tocar sino, beber vinho e mandar nude para fiel no privado. Também o modelo dos caras é o padre Kelman. Sim, aquele que é uma espécie de torquemada do programa do Ratinho. Um Olavo de Carvalho com primeira comunhão e chapéu do Jorge Aragão. Sim, qualquer dia vocês vão ver o padre Kelman e o Irri Cristo disputando no passo-repassa. Pode apostar. Eu queria ver se o MBL teria coragem de abrir uma CPI sabendo que o padre Giulio é um exorcista. Duvido. Aliás, se ele começar a falar latim e fizer o sinal da cruz, não sobra um da bancada do PL. A atividade parlamentar vai virar atividade paranormal. É o mesmo ofício, só que enfim eles vão assombrar em outro plano. Força, padre Giulio, você está no caminho certo. É, o cara é bom, o cara é bom, o cara é sensacional. Parabéns aí, eu gostei muito. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. A direita ficou canto. Chegou até aqui também, olha, se puder, seja membro, tenha aí um valorzinho simbólico e você pode ser membro e ajudar a gente a combater o fascismo e o golpismo todo santo dia. Seja membro aí e ajude a gente aí. Não esqueça de comentar também, viu? Valeu.